Olá, amiguinhos! Tudo bem? Cadê meu boné, gente? Eu tô sem boné. E aí, manos? Acabei entrando uma partidinha aqui. Peguei a partida já rolando. Como assim, recruta? Eu selecionei! Ah! Que absurdo! Eu selecionei o Hulk, eu fui de recruta. Não! Cacete, mano. O único problema do recruta, na real, ele é um personagem que eu aprendi a ver valor nele depois da época da regra. Eita, amigo! Peidou no microfone aí, tá louco? Mas o problema dele é a mira, velho. Eu queria marotar, adoro marotar nesse mapa e não vou conseguir por causa que eu não tenha... Ai, que ódio, mas vamos lá. Amiguinhos, eu não sei que vocês estão no solo. Fui gravar umas partidinhas hoje, o solo aqui. Só qual que é a bad trip, mano? Será que eu consigo dar aquela marotete? Qual que é a bad trip que eu vou falar pra vocês aqui? É o seguinte. Tem que usar rápido pra quebrar os dois lados aqui e sair correndo. Vamos lá, bad trip. Peraí, tem que esperar, tem que dar uns segundos aqui. Os inimigos não localizaram o servidor. Um, dois, três, vai! Vão te detectar se continuar nessa zona. Sua posição foi comprometida. Ah! Corri, fugi. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles descobriram. Chega, não deu. Não deu certo, não. Bom, vim falar pra vocês que é o seguinte. Eu mudei de setup e isso tá mudando um pouco a minha vida aqui no Rainbow Six. Certo? Eu acho que eu sou um cara muito fresco pra jogar Rainbow Six. Essa é a realidade. Mas eu sou mesmo, né? Mas eu sou... Caraca, eu tô caindo na minha caixa, não tô trabalhando. Eu sou um cara meio fresco pra jogar Rainbow Six, né, mano? A gente... Eu nunca fui muito pró no... No The Fast. O Rainbow Six é o único que eu realmente me dedico. Aí eu falo isso e dou essa batatada no drone, né? Então, eu faço muita questão de, tipo, de pensar nos mínimos detalhes, tá ligado? Porque eu vou jogar essa bagaça aqui. E aí, qual que é a pegada? Eu mudei o setup. E eu mudar o setup, mudou algumas coisas. Por exemplo, o meu monitor secundário, ele ficava do meu lado direito, tá? E agora ele fica do meu lado esquerdo. E só isso já tá me atrapalhando, porque tá comendo minha visão periférica. Tem cara aqui, ó. Deixa eu me concentrar só pra eu ouvir o barulho. Filha da puta! Se aquele drone não tivesse aceso... Não deu. Eu fui na pistola porque eu não queria recarregar, mas os caras tão avisando ali que eu tava nas costas. Não deu, não deu. Mas tudo bem. Então, sim, eu sou fresco pra cacete pra jogar Rainbow Six, mas só o fato do monitor ter trocado de lado tá me incomodando. O fato do meu mousepad não tá mais ficando na posição que ele tava tá me incomodando, né? Eu desliguei todo o PC, liguei tudo de novo. Enfim, mano. Já é o suficiente pra eu estar um idiota. A gente tem que gravar umas partidas e não deu. Então, eu preciso aquecer a minha mira. Eu tô começando a jogar mais FPS. Aliás, voltando a jogar mais FPS, né? Depois que eu arrumei as coisas tudo aqui. Então, deve voltar, por exemplo, Battlefield. Vai começar FPS novo aqui, né? Que já teve agora de novo. Se você não viu, vai lá no último vídeo do canal que você vai curtir. FPS grátis. Ah, gente. Sério, gente. Sério, gente. Também o cara não morre, hein, mano? O cara matou todo mundo. Enfim, né? A gente vai ver a situação aí que estamos. Ô, louco, mano. Que saraivada. O cara não colocou escudo, né? Tudo bem. Então, amigos. Estamos numa situação meio tensa. Eu vou... Sabe fazer o quê? Eu vou de... Eu vou de Ash. Eu vou ruxar. Foda-se. Quatro. Ah, eu não posso ruxar de Ash. Que só tem quatro. Tem um cara jogando de Blackbeard depois do Nerf. Ai, meu Deus. Que desespero. Enfim. É engraçado, né? Tem muita gente ainda usando Blackbeard. Hoje eu fui jogar uma partida ranqueada. E o cara jogando de Blackbeard jogou bem pra caramba. Eu falei, cara. E eu falei com ele, né? Falei, mano. Você não sentiu a diferença do Nerf e tal? Ele falou, cara. Falei, ó, a real. É que ele era muito forte. Agora ele tá... Ele ainda é um bom personagem. Só que ele tá equilibrado, tá ligado? Enfim. É quem acostumou a jogar com ele daquele outro método. Eu joguei bastante com o... Com o Blackbeard. Antes dessa... Desse mid-season patch. Que deixou o ADS dele lento. Que enfraqueceu o escudo e tal. Aumentou o recoil, eu acho, também. Se pá, tem essa impressão, pelo menos. Talvez não. Eu nem li o patch note. Então eu não sei dizer se realmente mudou o recoil. Mas, enfim. Eu acho que ficou muito difícil utilizar ele, assim. Não é embaixo, talvez. Não é embaixo, não tem glass. Ê, beleza! Porra, quando me deu na parte da perdendo, eu falei, cacete, né? Tá boa a situação, mas tá ruim, velho. Se eu não caprichar aqui, ferrou. Pior que eu vou tentar ruxar. Mas não vai dar certo. Vai dar merda. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou tomar uma Mario Tates. Algum cara vai me pegar pelas costas e tal. É sempre assim que acontece. Deixa eu deixar esse drone por aqui. Prosseguente. Bora. Tentar ser rápido aqui. Go, 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 power rangers. Se tá fortificado, é porque tem algum cara aqui em cima. Ah, já começamos a me perder num cara, já. Beleza, não precisa ir mais até lá no fundo. Tá, eu não vou, eu não vou. Não vou olhar a cozinha. Um agente aliado restante. Puta. Fudeu. Deu o seguinte. Um agente das forças inimigas. Boa, garoto. Vai ser assim essa partida. Então é isso que eu tô com a mira péssima, velho. Eu precisava arrumar um time que tivesse um pouquinho de noção. Tá foda, mano. Tá difícil, tá difícil jogar hoje, sério. A Ashe é uma arma que eu me garanto. Só que agora... Ah, agora é defender. E aí, queridos? E aí, queridos? Como que a gente vai fazer essa bagaça aqui agora? Bom, vamos de Rucão, né? Rucão, pelo menos eu dou uma força pro time. Aumento os armors. Vamos ver se a gente consegue carregar essa partidinha aqui, mano. Mas tá foda, mano. É muita responsa carregar a partida quando você sabe que você não está numa fase boa. Qual é a pegada? Nem lembro quando saiu o mid-season patch. Acho que vai fazer quase uma semana aí. E a última vez que eu joguei o Rainbow Six foi no dia que saiu o patch. Depois disso, eu não joguei mais. Eu quase não testei o Tachanka com o negoção e tal. Por quê? Porque veio a mudança do setup. Porque, mano, não é muita coisa. Essa semana foi muito boa. E aí, semana que vem, eu acho que é a última... E aí, na verdade, semana que vem era pra ser tranquila. Por quê? Porque eu vou viajar no Natal, então eu já ia adiantar os vídeos do Ano Novo. Mas, nem isso eu consegui fazer. Garantir. Por quê? Por quê? Padawanas. Eu vou trocar de carro. Não sei se os caras não sabem onde eu sou muito feliz. E... Eu vou pegar o ex-carro do meu pai, né. Na real, o que vai trocar de carro é o meu pai. E aí, eu vou vender o meu carro. Quero um carrinho mais simples. Vou pegar o carro dele, que é um carro um pouco mais antigo, um pouco mais rodado. Mas é um carro inteirão, mano. É um carro daqueles até com ar-condicionado. Pô, eu nunca tive um ar-condicionado na vida. Eu mereço um ar-condicionado na minha vida. Então, eu vou trocar de carro, né. Só que trocar de carro, caros amigos. Quer dizer que você tem que ir lá nos departamentos de trânsito da vida. Não é possível, mano. Não tem ninguém aqui. De novo. Eu vou na asa. Tomei uma balita, mas consegui pelo menos equilibrar a partida, né. Eu vou recuar agora. Ô, Doc. Tem as melhoras de dar uma cura aí, querido? LP, pô. Doc, Doc. Cura-me. Guapo. Graças, amigo. Foda que essa porra tá toda aberta. Vou fazer o seguinte. Tomei. Abusei, né. Abusei da sorte. Não tinha o que fazer. E eu pus a bem a cabecinha na mira do cara. Olha que azar, mano. Eu não vi esse cara, velho. Eu já ia ter aberto só pra os caras terem mais um ponto pra se preocupar, né. E não mais um pra eles atacarem do jeito que eu fiz. Ai, meu Deus. E não era uma partida tão ruim. Mas, enfim. O dia está ruim, queridos. Mas eu vou voltar. Eu preciso dar uma focada aqui. Como eu falei, então. Eu não joguei desde a DC por milhões de coisas. Mas agora eu vou focar bastante. Vou focar bastante FPS agora. Porque eu acho que é uma parada que tá me dando muito prazer de jogar ultimamente. Olha o lag do cara, brother. Do LP, pô. Não dá nem pra cobrar um cara. Torcer pro... Olha isso. Deus do céu. Eu dei o meu melhor. Eu juro pra vocês que eu dei o meu melhor, mas não deu. Mas, olha, é o seguinte. Vai rolar mais um negócio. Eu vou me acalmar. Vou bater o horário com os moleques. As coisas estão tranquilizando. Pra gente adiantar o conteúdo das férias também. Porque eu vou viajar aí por uns 5, 6 dias. Mas é bacana ter bastante conteúdo pra vocês. Beleza. Muito obrigado por ter edito até aqui. Foi derrota, eu sei. Mas eu juro que eu dei o meu melhor, queridos. Vocês são testemunhas disso. Só agora que eu vacilei. Dá até um pouco de raiva quando eu penso na cagada que eu fiz. Enfim, beijo pra vocês. Até lá. Valeu.